Sete anos antes do surgimento do infame Ted Bundy, que visou um ataque em série contra jovens universitárias de Washington, existiu outro criminoso que tornaria as estudantes de Michigan seus alvos preferidos. Em um torturante período de dois anos, um jovem com uma aparência galanteadora assim como Ted Bundy espancaria, torturaria e mutilaria quase uma dezena de vítimas. Sua queda aconteceria após um deslize e sua identidade demarcaria o início de um dos mistérios sanguinários mais marcantes da história criminal do Michigan. No episódio de hoje, vamos conhecer o caso do terrível estripador de Ypsilanti. Na primeira semana de julho de 1967, o departamento de polícia da cidade de Ypsilanti, no Michigan, registrou o desaparecimento de uma jovem acadêmica de 19 anos. Segundo o registro, a estudante de contabilidade da Universidade Oriental do Michigan, Mary Fleeser, havia desaparecido sem deixar nenhum tipo de vestígio do seu paradeiro. As investigações rapidamente se iniciaram. Uma testemunha e colega de quarto disse ter visto Mary pela última vez depois que ela saiu do apartamento próximo do campus para dar um passeio a pé. Ela vestia um vestido laranja com bolas brancas e um par de sandálias. Curiosamente, Mary tinha saído sozinha, mas levou consigo as chaves do seu carro, que foi encontrado mais tarde estacionado no local em que ela normalmente deixava. Seguindo os seus passos, os investigadores descobriram que um dos guardas do campus tinha visto Mary caminhando pela região. Naquele mesmo local, uma segunda testemunha que estava sentada na varanda de sua casa viu a jovem caminhando em direção ao campus, quando foi abordada por um homem em um cheve cinza azulado. Durante aquela conversa, Mary teria balançado a cabeça negativamente e seguido andando. O sujeito avançou para frente com o veículo, mas novamente, Mary rejeitou. Com aquilo, o homem aparentemente ficou furioso e acelerou o carro, sumindo da vista da testemunha. E aquela era a única pista que os investigadores tinham conseguido até então. As buscas pelo paradeiro de Mary Fleezer continuaram por um mês, até que em 7 de agosto daquele ano, a polícia foi chamada numa fazenda abandonada da região rural da cidade vizinha, em Salem. Lá, Russel Jr. e Mark Lucas, ambos de 15 anos, disseram que estavam caminhando dentro do terreno da fazenda abandonada com o objetivo de encontrar algum casal de amantes se relacionando. Isso porque naquela época a fazenda era conhecida como um ponto para aquele tipo de coisa. Assim, Russel e Mark estavam aguardando quando ouviram um som vindo da parte de trás do local. Eles contaram que o primeiro som que ouviram foi o da porta de um carro sendo aberta ou fechada, e depois do motor ligando e o veículo partindo. Quando os adolescentes analisaram as marcas de pneus, viram que elas iam para dentro do matagal aos fundos da propriedade. Ao seguirem os rastros, eles sentiram um forte cheiro, que logo se provou ser de um animal morto e em estado avançado de decomposição. Bom, pelo menos foi isso que os dois pensaram. No entanto, quando chegaram mais perto, notaram que a carcaça parecia humana. Eles então saíram dali e foram para um dos postos de polícia estadual de Ypsilanti. Os primeiros policiais a chegarem observaram que o cadáver estava com o rosto voltado para baixo, sem um antebraço e sem uma das mãos. Os pés também estavam decepados na altura do tornozelo. Na análise do legista ficou nítido que a vítima estava morta há pelo menos um mês, sendo impossível dizer se havia ou não ocorrido uma agressão sexual. E através dos registros dentários, foi possível identificá-la como sendo Mary Fleaser, de 19 anos, dada como desaparecida um mês antes. O legista descobriu cerca de 30 facadas na região do peito da jovem. Notavelmente, os ossos da perna estavam quebrados logo acima do tornozelo, possivelmente originado pelo autor do crime. Além disso, a equipe forense que analisou o local confirmou que o cadáver foi movido de lugar três vezes. Na primeira vez, Mary foi colocada em cima de uma pilha de garrafas próximo de um sabugueiro. Já na segunda, a um metro e meio dessa pilha, possivelmente por animais selvagens. E na terceira vez, mais um metro para o lado. Dessas três movimentações, a primeira foi dita como feita pelo responsável pelo assassinato. Mais tarde, as roupas de Mary foram encontradas rasgadas em uma pilha de papelão próximo dali. Esses detalhes macabros do crime ressoaram pela cidade de Ypsland, numa velocidade tremenda. Tudo se tornou ainda mais obscuro quando os investigadores descobriram que um homem em um cheve cinza azulado visitou a funerária da cidade, alegando ser amigo da família de Mary. Ele disse para os funcionários que desejava tirar uma foto do corpo. Os funcionários proibiram a entrada, e ele reclamou questionando as pessoas presentes sobre o porquê deles não conseguirem consertar Mary o suficiente para que ele pudesse tirar uma foto. Quando os investigadores questionaram os funcionários mais tarde, eles disseram que o homem não possuía uma câmera com ele, apesar do pedido estranho, e que era um jovem branco com cabelos escuros. Aquele comportamento pareceu uma grande provocação mórbida do assassino. O mistério daquele caso permaneceria, e por quase um ano para o departamento de polícia de Ypsland, permaneceria sem mais acontecimentos ou pistas. Porém, sem nem imaginar, aquele seria apenas o início. Era 5 de julho de 1968, quando os trabalhadores de construção civil se depararam com o cadáver de uma jovem mulher na beira de uma estrada na região de Ann Arbor, no Michigan. Mais tarde, a vítima foi identificada como a estudante de artes, Joan Schell, de 20 anos. O legista da polícia rapidamente notou alguns pontos chamativos. O primeiro era de que Joan havia sido esfaqueada 25 vezes na região do pulmão, fígado e artéria carótica. Ele também encontrou evidências de violência sexual e um longo corte na garganta da jovem. Além disso, a parte inferior do cadáver parecia estar mais preservada do que a parte superior, indicando que o corpo tinha sido posto parcialmente em um local fresco e outra parte exposta ao calor natural. E as semelhanças com o caso de Mary Fleaser eram evidentes. Assim, os investigadores presumiram que estavam lidando com um único assassino. Em resposta, quatro investigadores sênior foram postos para analisarem ambos os casos em tempo integral. Era o primeiro passo para o futuro surgimento de uma força-tarefa, que estava prestes a iniciar uma caçada a um assassino em série, cujo termo nem existia na época. Contudo, antes que isso ocorresse, os quatro investigadores descobriram que Joan tinha sido vista pela última vez por uma de suas colegas, chamada Susan Colby. Em seu depoimento, a jovem disse ter estado com Joan em um ponto de ônibus na avenida Washington, na noite de 30 de junho. Joan estava prestes a viajar para visitar seu namorado, mas tinha perdido o ônibus e procurava por carona. Susan alegou que não desejava que sua amiga pegasse carona com um desconhecido. No entanto, quando um pontiac vermelho e preto parou, contendo três jovens brancos e oferecendo carona, Joan acabou aceitando. Antes de partirem, ela prometeu que avisaria quando chegassem na casa do namorado. Segundo Susan, o motorista era um jovem branco, com cabelo curto, escuro e repartido para o lado. Aquela tinha sido a última vez que Joan foi vista com vida. Ao todo, cerca de 150 jovens homens foram localizados por possuírem um pontiac, ou carro preto e vermelho, mas todos eles tinham álibis poderosos e foram inocentados. No dia 18 de agosto daquele ano, então, uma recompensa de 7.800 dólares foi levantada pelas autoridades na busca por quaisquer informações que levassem ao paradeiro do criminoso. Porém, não houve sucesso e o caso sofreu pela limitação de recursos. O número de investigadores regrediu e o caso acabou sendo descontinuado de mais investigações em tempo integral. Até que, dois meses depois, foi descoberto que na noite em que Joan desapareceu, a garota foi vista caminhando com o jovem. As testemunhas alegaram que o sujeito era um estudante da Universidade Oriental do Michigan, identificado como John Norman Collins, de 21 anos. Suas características físicas eram exatamente as mesmas do motorista do veículo em que Joan havia entrado. O jovem foi levado pela polícia para uma série de perguntas, mas ele negou conhecer Joan e disse que nos dias 29 e 30 de junho ele estava na casa de sua mãe, em Detroit, e que retornou para a cidade de Ypsiland apenas no dia 1º de julho. Devido ao comportamento convincente e a personalidade encantadora do jovem, os investigadores acreditaram em sua história. Então, ele foi descartado e, seguindo a linha de investigação, a polícia passou a questionar o namorado de Joan. Ele era um homem com um histórico militar que acabou passando por diversos interrogatórios até passar pelo teste do polígrafo com facilidade, novamente deixando a polícia sem mais pistas. Nos meses seguintes, um boato ecoou pelo campus da Universidade Oriental do Michigan. Segundo os rumores, a vidente renomada Jane Dixon, que supostamente havia previsto a morte do presidente Kennedy, agora previa uma série de assassinatos no campus. O número de vítimas seria de 50 jovens mulheres em quatro universidades do estado. No entanto, quando foi questionada, a vidente negou a história. Jane até mesmo garantiu que as jovens deveriam permanecer calmas, pois estavam seguras. Mas, infelizmente, menos de cinco dias depois, esse rumor tomaria um aspecto verídico e assustador em todo o estado, levando à crença de que algo diabólico havia chegado na cidade. No dia 20 de março de 1969, a estudante de direito Jane Lewis Mixer, de 23 anos, postou um pedido de carona no quadro de avisos da Universidade Pública do Michigan. A jovem procurava carona da cidade de Ypsilanti até sua cidade natal, Muskegon, onde informaria sua família sobre a ótima notícia do seu futuro casamento. Além disso, Jane estava prestes a se mudar para a cidade de Nova York. No entanto, ela jamais chegou na casa de sua família. Seu corpo seria encontrado alguns dias mais tarde, totalmente vestido em cima de um túmulo no cemitério da cidade de Denton, em Van Buren Township. De maneira até mesmo ritualística, por assim dizer, o assassino havia deixado uma capa de chuva em cima da parte superior do cadáver e posto um exemplar do romance Cat 22 ao seu lado. Na autópsia foi observado que a causa da morte havia sido os dois disparos de arma de fogo em seu crânio. Mas antes, o assassino tinha sufocado a garota com uma meia de nylon amarrada em volta do seu pescoço. A balística analisou os projéteis e descobriu se tratar de uma pistola de calibre .22. O legista não encontrou sinais de violência sexual, porém ele sugeriu que não houve por conta da menstruação da vítima. Sendo assim, para os investigadores ficou claro que Jane poderia ser uma nova vítima da série de homicídios que vinham ocorrendo contra universitárias no Michigan. Apesar dessa crença, porém, houve persistência por parte de outras jurisdições que acreditavam que o caso era isolado. Assim, quatro dias depois dessa descoberta no cemitério, um novo corpo despido foi encontrado. Curiosamente, o cadáver estava a poucos metros na mesma estrada em que o corpo de John Shell havia sido descoberto meses antes. A causa da morte foi dita como espancamento por um objeto contundente que esmagou todo o crânio da jovem. Os detalhes do crime ficaram ainda piores quando foi revelado que o assassino pôs um pedaço da camiseta da vítima em sua traqueia para evitar os gritos e amarrou uma cinta-liga no pescoço dela. Além disso, o legista observou vergões na parte frontal do peito da jovem, indicando que ela havia sido chicoteada com um cinto de couro. Um pedaço de galho de árvore de 20 centímetros também foi encontrado e introduzido no órgão sexual da vítima. Nos dias seguintes a esse crime chocante, a polícia trabalhou arduamente para descobrir quem era aquela pobre garota. Assim, ela foi identificada como a adolescente Marilyn Skelton, de apenas 16 anos. A jovem estava desaparecida há quase dois dias e tinha sido vista pela última vez pedindo carona na Avenida Washtenal, mesma região em que John Shell foi vista pela última vez. As semelhanças com os outros casos levaram os investigadores a acrescentarem Marilyn para a lista de vítimas do mesmo criminoso selvagem e brutal que assolavam Michigan. Com isso, devido à selvageria do caso e por se tratar de uma menor de idade, o departamento de polícia de Ypsilent decidiu que uma força-tarefa seria montada. Ela incluiria cinco jurisdições e cem investigadores aptos para lidar com o caso. Os crimes foram todos revisados para que um perfil comportamental fosse criado. A força-tarefa então concluiu que o assassino, que naquele período já estava sendo chamado de o estripador de Ypsilent, visava a jovens caucasianas. Todas elas tinham sido encontradas dentro de um raio de 24 quilômetros com sinais de violência sexual, espancamento e esfaqueamento. Inicialmente, a força-tarefa optou em não acrescentar a vítima encontrada no cemitério na lista, mas eventualmente isso acabaria mudando, pois dias depois da formação da força-tarefa, um novo homicídio ocorreria. Foi por volta das seis e meia da manhã do dia 16 de abril de 1969 que o corpo da quarta vítima dessa série de assassinatos foi encontrado. O cadáver estava na beira de uma estrada de barro deserta, na região rural de Ypsilent. Quando os investigadores chegaram na cena do crime, rapidamente notaram a assinatura macabra do assassino. Em volta do pescoço da vítima havia sido amarrado seu sutiã, e quando tirado foi visto um cabo elétrico amarrado de modo grosseiro ao redor do pescoço. Ainda no local, era possível avistar as dezenas de ferimentos à faca que se estendiam desde o peito até a região dos órgãos genitais. O legista também encontrou um lenço enfiado em sua boca, possivelmente para abafar os gritos da vítima durante a tortura física, algo já visto anteriormente. Mais tarde, a vítima foi identificada como a adolescente Dawn Louise Baison, de apenas 13 anos. A garota estava desaparecida há 12 horas quando foi encontrada morta. Dawn tinha sido vista pela última vez a menos de um quilômetro de sua casa, após se despedir de seu amigo Earl Kidd. Quando Earl prestou depoimento, ele disse que depois de se despedir de Dawn, viu ela seguindo por uma estrada em direção aos trilhos de uma ferrovia próxima. As investigações da polícia se estenderam por uma extensa área do ponto do achado, onde próximo dali encontraram uma fazenda abandonada. A casa principal da fazenda foi vasculhada pela polícia, que localizou manchas de sangue e fibras de roupa no porão. Além disso, foi encontrado um pedaço do cabo elétrico do mesmo tipo usado no assassinato, chegando assim à conclusão de que Dawn tinha sido assassinada naquele local. A fazenda permaneceu isolada pela polícia por um tempo, e uma semana depois, um dos investigadores forenses foi até o porão novamente. Ao chegar no local, ele se assombrou ao descobrir um pedaço da camiseta usada por Dawn, além de encontrar um brinco que foi conectado como sendo de Marilyn Skelton, encontrada morta pouco antes. O comportamento do criminoso indicava que ele estava provocando a polícia. No entanto, os meses seguintes seriam lentos para a força-tarefa, que continuava sem grandes pistas para seguir. Até que no dia 9 de junho de 1969, o cadáver da acadêmica Alice Callum, de 21 anos, foi encontrado parcialmente nu, próximo de uma fazenda abandonada. Diversos ferimentos à faca foram vistos em todo o seu corpo. A causa da morte, no entanto, foi dada pelo ferimento a tiro em sua testa. O legista também viu que o polegar de Alice estava destruído, apontando para a ideia de que ela tentou se defender do disparo quando teve a arma apontada a queimar roupa para o seu rosto. Além disso, alguns ferimentos de violência sexual grosseira eram nítidos. Alice estudava na Universidade do Michigan. Ela tinha sido vista pela última vez na noite anterior ao achado, após sair de uma festa. Para a força-tarefa, o assassinato de Alice fortificava a conexão do homicídio de Jane Mixer com o caso do estripador. Isso porque naquela altura ainda existia algumas dúvidas se Jane havia sido morta pelo mesmo criminoso. Mas com o assassinato de Alice, foi percebido que o estripador de Y-Lent atuava de maneira mista, ou seja, com faca, objeto contundente ou arma de fogo. Com todos esses detalhes sendo expostos quase semanalmente para os moradores de Y-Lent, era evidente que a cobrança chegaria até o departamento de polícia. Além disso, as estudantes da Universidade de Michigan passaram a andar com armas brancas em suas bolsas. As jovens também começaram a ser vistas sempre em companhia de outras amigas mulheres ou homens. Foi registrado um aumento na venda de fechaduras de segurança, e as casas do campus, que antes eram vistas como seguras, passaram a ser trancadas fortemente. O medo era visível nas manchetes dos jornais da época, que constantemente interrogavam as jovens do campus. Diante da pressão, ainda em julho de 1969, mais de mil criminosos sexuais foram investigados e descartados pela força-tarefa. Para os moradores e jornalistas, o assassino poderia muito bem ser um estudante e amigo das vítimas. E diante todo o clamor, o xerife do condado, Douglas Harvey, veio a público para deixar a opinião ainda mais dividida ao dizer que o assassino não era próximo das vítimas, que apenas estava tendo sorte. E, realmente, Douglas poderia estar certo, pois ele particularmente andava tendo dificuldades de manter a investigação sob controle. Naquela altura, o xerife teorizava que o assassino estava retornando para as cenas dos crimes, mas que era difícil de pegar o homem, já que nunca conseguia abafar algum novo achado, pois os jornais imediatamente compartilhavam um novo homicídio. Douglas precisava de apenas uma chance para uma emboscada contra o assassino, algo que não demoraria muito para surgir. Até lá, um grupo preocupado de moradores juntou o dinheiro e chamou um médium famoso da época, Peter Hercules, que se tornou conhecido depois de lidar com o caso do estrangulador de Boston. Ao chegar em Ipsland, Peter gerou um perfil do criminoso, algo que a força-tarefa não daria muita atenção. Mas, de qualquer modo, para Peter, o criminoso era um homem branco, forte, com menos de 25 anos de idade, nascido fora dos Estados Unidos e que andava de motocicleta. Durante sua estadia na cidade, o médium chamou muita atenção com sua presença em restaurantes e locais públicos, onde várias pessoas iam para vê-lo. E a sua última previsão sobre o assassino era de que ele logo atacaria novamente. E, de fato, uma última morte daquela onda sanguinária estava prestes a ocorrer. No final de julho daquele ano, em meio a tantos assassinatos, o departamento de polícia de Ipsland recebeu um novo registro de desaparecimento. A família da universitária Karen Shul Poineman, de 18 anos, estava desesperada na busca pelo paradeiro da garota. Assim como algumas das outras vítimas, Karen estudava na Universidade Oriental do Michigan. Ela tinha sido vista pela última vez próxima de uma loja de perucas no centro da cidade de Ipsland. Seu desaparecimento foi relatado por suas duas colegas de quarto, que ficaram preocupadas depois que Karen não retornou após o toque de recolher do campus. O paradeiro da jovem seria desconhecido por três torturantes dias, até que seu corpo fosse encontrado em uma ravina ao lado da estrada do rio Hiram. Quando a Força-Tarefa investigou o caso, eles rapidamente notaram a assinatura assombrosa do monstro que caçavam. Karen tinha sido espancada grosseiramente e alguns pedaços de sua pele foram arrancados. O criminoso, daquela vez, tinha feito com que a vítima ingerisse uma substância cáustica, que corroeu a garganta da garota. Além disso, o restante do corpo foi queimado com a mesma substância, e um pano foi encontrado no fundo de sua garganta como forma de abafar seus gritos durante a tortura. O cenário era desesperador para a Força-Tarefa, que novamente estava de mãos atadas diante um novo homicídio ainda mais brutal que o anterior. Em contrapartida, foi possível encontrar amostras de sêmen e cabelo humano no órgão sexual da vítima, onde o criminoso havia inserido a calcinha dela. O achado era preocupante, mas foi com aquele tipo de crime em mãos que o xerife Douglas Harvey se viu com a chance de não noticiar o achado. Ele proibiu qualquer aproximação da imprensa, e o caso se tornou altamente sigiloso. Assim, os investigadores botaram um manequim no local em que o corpo foi encontrado. Ao anoitecer, dezenas de policiais ficaram de vigia na esperança de que o assassino retornasse. Foi então que um cenário dramático teve início com uma tempestade ao lado de uma chuva densa, que tornou a vigilância ainda mais sombria. A visibilidade da cena do crime estava comprometida, quando os policiais avistaram um homem se aproximando do manequim. Ao que parece, o sujeito notou que se tratava de um manequim e saiu correndo. Os policiais de vigia tentaram avisar o restante dos policiais por walk-talks, mas a transmissão estava falhando. Eles tentaram correr para alcançar o suspeito, mas não conseguiram e, por pouco, perderam a chance que tinham. Os investigadores então entrevistaram os clientes da loja de perucas, onde encontraram testemunhas que disseram que, no dia do desaparecimento de Karen, viram um homem jovem e suspeito dirigindo uma motocicleta Triumph na frente da loja. De acordo com a dona da loja, Diane Ghosh, o sujeito em questão tinha cabelos escuros repartidos para o lado e sua motocicleta era azul. O jovem permaneceu do lado de fora da loja durante todo o momento em que Karen estava na loja fazendo compras. E, de acordo com a própria garota, o garoto na moto havia dado carona até a loja. Diane recomendou para que Karen não retornasse com ele, também brincando com a jovem de que ela havia feito duas coisas tolas, ter comprado uma peruca e ter pegado carona com um desconhecido. No entanto, embora tenha sido avisada, Karen saiu da loja e subiu na moto do sujeito. Quando essas informações foram levadas pela força-tarefa, o simples patrulheiro Larry Matheson, que não tinha acesso aos arquivos do caso, ouviu a descrição do suspeito. Ele não tinha permissão para investigar o caso do estripador e, muito menos, era um investigador de homicídios. Contudo, ele não deixou de notar que a descrição do suspeito visto na loja parecia descrever exatamente um velho amigo seu, chamado John Norman Collins. O próprio Larry também tinha visto ele pilotando sua moto Triumph no dia do crime. Assim, ele resolveu fazer uma visita a John e questioná-lo sobre sua movimentação no dia do crime. Embora o patrulheiro não tenha deixado claro que estava interrogando ele por suspeitas no crime, John ajudou ao dizer que permaneceu o dia todo pilotando sua Triumph. Além disso, o suspeito disse que naquele dia parou no campus para conversar com sua ex-namorada e depois voltou para casa. Após o fim da conversa, Larry procurou pela ex-namorada de John, onde conseguiu duas fotografias dele. Em seguida, o patrulheiro foi até a loja de perucas e mostrou as fotos para as testemunhas, que confirmaram se tratar do mesmo homem. E ao descobrir essa pista promissora, Larry escreveu um relatório de sua investigação e a levou para a força-tarefa. Os investigadores ficaram interessados nas informações e buscaram descobrir mais sobre quem era o jovem John Norman Collins. Foi visto que John estava cursando educação primária na Universidade Oriental do Michigan. Ele nasceu na cidade de Detroit, onde morou por muito tempo com sua mãe, Loretta Collins, e seu padrasto. John era um garoto jovem, alto, com um corpo atlético e cabelo bem arrumado. Seus amigos consideravam ele um jovem atraente. Quando investigado, foi visto que ele trabalhava na administração da empresa McKinney Union, que fabricava freios a tambor. Notavelmente, John tinha várias passagens pela polícia por pequenos furtos de peças de motocicletas. Além disso, existia suspeitas do seu envolvimento em um roubo de uma identidade de um estudante da mesma universidade, o qual havia usado para pôr em um cheque de aluguel de um trailer. Algumas de suas ex-namoradas relataram que ele tinha várias explosões de raiva sem explicação, mas até então, nada muito violento. Em contrapartida, John também era conhecido por outras jovens por gostar de sexo violento. E, embora seu comportamento sexual fosse digno de questionamentos, ele era conhecido por ser um aluno ativo. Porém, sem motivo aparente, suas notas estavam baixando, como se ele desejasse permanecer no campus e não finalizar seus estudos. Em grupos de amigos, muitos disseram que John tinha preconceito com mulheres menstruadas. Até mesmo uma de suas ex-namoradas disse que ele tinha problemas com aquele tipo de condição feminina. Uma outra estudante compartilharia que, durante um passeio a cavalo, ela e John pararam debaixo de uma árvore, onde ele inesperadamente questionou se ela teria medo se ele fosse o assassino de estudantes. De acordo com ele, ela poderia ser sua próxima vítima. Durante a conversa tensa, a garota ficou com medo enquanto era olhada como uma presa por John, até que, por fim, ele alegou que estava brincando. Outros amigos contaram que John tinha algumas ideias controversas envolvendo assassinatos. Para ele, se um homem decidisse que o correto era matar alguém, ele tinha que matar. E em seu ponto de vista, o crime perfeito era quando não havia remorso ou culpa por parte do assassino e que a ausência desses sentimentos faria qualquer um escapar impune. Essas conversas se tornaram mais frequentes depois que houve o início dos casos de assassinatos das jovens do Michigan, os quais John descrevia em detalhes para seus amigos. Mais tarde, essas pessoas atuariam como testemunhas, pois ouviram de primeira mão detalhes que apenas as autoridades sabiam. No entanto, John não era bobo. Ele contava aquelas informações gráficas argumentando que as conseguia com o seu tio, David Lake, que atuava como sargento da Força Policial. Posteriormente, o próprio David relataria que nunca compartilhou informação alguma dos casos para o seu sobrinho. Naquela altura da coleta de informações, os investigadores da Força-Tarefa perceberam que John conhecia a maioria das vítimas. Isso porque elas moravam bem próximas dele, e possivelmente já teve contato prévio com Mary Fleezer e John Shell. No caso de Mary, ela trabalhava no mesmo corredor em que John atuava no escritório administrativo da universidade. Eles também descobriram que John morou brevemente em um complexo de apartamentos do outro lado da casa de Down Basin, morta em abril de 1969. Tudo apontava para John Norman Collins, como o homem por detrás daqueles terríveis assassinatos. Mas comprovar sua autoria em cada um deles seria uma tarefa árdua e até então impossível. Mas a Força-Tarefa lutaria para conseguir tal feito. Após John ser identificado pela dona da loja de perucas, Dine Ghosh, a mulher foi solicitada no departamento de polícia. Lá, ela prestou um depoimento oficial e, ao sair do local, viu mais sete pessoas que estavam ali para conectar John ao desaparecimento e assassinato de Karen Chu Boineman. No mesmo dia, os investigadores localizaram mais três jovens garotas que relataram que John havia tentado atraí-las até a motocicleta dele naquele mesmo dia do crime. Diante às tantas testemunhas, a Força-Tarefa foi até o apartamento do suspeito, localizado na rua Emmett, em Ypsland. O objetivo era conseguir alguma prova concreta, mas eles não tinham mandado para aquele tipo de coisa. Então, tudo o que podiam fazer era pressionar o suspeito. John ficou surpreso ao ver dezenas de policiais batendo em sua porta e, rapidamente, se apresentou também irritado com a situação. Ainda no apartamento, ele negou qualquer envolvimento no homicídio e se declarou inocente das suspeitas. Os investigadores não perderam tempo e deixaram claro que existiam pelo menos dez testemunhas que conectavam ele ao crime. John, em contrapartida, disse que as testemunhas estavam todas enganadas. Em resultado, a polícia convidou ele para fazer o teste do polígrafo e participar de um interrogatório. No entanto, John se recusou e voltou a alegar sua inocência. Aquela situação deixou o colega de quarto de John, Arnold Davis, assombrado. Então, quando a polícia foi embora, ele questionou seu amigo, que negou qualquer envolvimento. Entretanto, ao anoitecer, Arnold observaria coisas suspeitas. Na noite do dia 27 de julho de 1969, quase sete dias desde o assassinato de Karen, John foi visto por seu colega de quarto saindo do apartamento com uma caixa coberta por um cobertor. Segundo John, aquela caixa se tratava de lixo que ele desejava descartar. Curiosamente, John pediu ajuda para sair do local e Arnold abriu a porta para que ele passasse com a caixa. Durante o trajeto, Arnold notou que era possível ver dentro da caixa um sapato feminino roxo, uma bolsa e um jeans enrolado. O evento deixou o clima sombrio no apartamento. Mas aquele era apenas o início de um desfecho macabro para o caso do estripador de Ypsilanti. No mesmo dia em que o apartamento de John Norman Collins foi visitado pela polícia, o tio do suspeito, o sargento da polícia estadual David Lake, foi bombardeado pela força-tarefa sobre as suspeitas envolvendo seu sobrinho. David havia acabado de voltar de férias com sua família. Ele tinha recentemente conversado com seu sobrinho, que tinha ficado responsável de alimentar o seu pastor alemão durante sua ausência. Assim, as suspeitas de que seu sobrinho amigável e inteligente fosse o estripador deixou ele atordoado. Mas as coisas ficaram mais estranhas quando sua esposa, Sandra, disse ter encontrado algo suspeito no porão da residência da família. Lá, a mulher notou marcas de tinta no chão do porão, como também a ausência de alguns itens, como uma lata de tinta spray e sabão em pó. David passou a analisar as evidências informadas a ele pela força-tarefa, e logo ficou evidente que, embora fosse um caso circunstancial, tudo era bem evidente. Ele, então, resolveu raspar o chão do porão com o objetivo de descobrir o que seu sobrinho havia tentado esconder. Ao fazer aquilo, David descobriu algumas manchas vermelhas parecidas com sangue. A força-tarefa foi avisada sobre o achado, e o porão passou a ser analisado pela equipe forense. Curiosamente, os especialistas disseram que as manchas vermelhas se tratavam de manchas de verniz. Em contrapartida, eles relataram que haviam encontrado cabelo humano próximo da máquina de lavar, também localizada no porão. David, no entanto, disse que sua esposa, Sandra, costumava cortar os cabelos de seus filhos no local. As buscas por pistas se estenderam até que, ao longo do porão, foram encontradas novas pequenas manchas vermelhas. As amostras foram coletadas, e foi descoberto que, de fato, essas manchas eram sangue humano do tipo A. O laboratório forense conseguiu criar uma conexão com o crime, ao descobrir que se tratava do mesmo tipo sanguíneo de Karen Shul Boineman. Em seguida, os especialistas também analisaram os cabelos encontrados e compararam com os fios encontrados no corpo da vítima. Eles conseguiram determinar que pertenciam a uma única pessoa, mas não conseguiram determinar quem era a pessoa. Os vizinhos da residência também foram interrogados, e foi descoberto que gritos abafados foram ouvidos pela vizinha mais próxima. A força-tarefa juntou as evidências e novamente interrogou o John, que chorou durante a conversa. Ele negou seu envolvimento no crime, mas foi preso sob acusação de assassinato devido às evidências fortes do laboratório forense. Ao mesmo tempo, uma grande busca por evidências físicas foi iniciada pela polícia. Contudo, muito diferente dos casos de assassinatos em série, nesse, os investigadores não conseguiram localizar nenhum tipo de troféu por parte do criminoso. Possivelmente porque ele já havia descartado todos os itens antes de ser preso. O seu colega de quarto, Arnold Davis, fortalecia essa teoria com o seu testemunho. Assim, naquela altura, não havia nada que conectasse John Norman Collins aos crimes do estripador de Ypsilanti. Ao chegar no departamento de polícia, John foi acusado formalmente apenas pelo assassinato de Karen Shul Boyneman, a sexta e última vítima da série de assassinatos. Em agosto de 1969, o superintendente da polícia, Frederick Davis, foi a público e anunciou a prisão de John Norman Collins, como o suspeito principal do assassinato de Karen Shul Boyneman. Junto a isso, havia a clara suspeita de que ele pudesse ser o responsável pelo restante dos assassinatos. Algo que a força-tarefa acreditava fielmente. Mas aquele era só o começo, pois as autoridades da cidade de Salinas, na Califórnia, entraram em contato para informar mais algumas suspeitas. De acordo com os investigadores, eles acreditavam que John também pudesse ser o responsável pelo assassinato de Roxy Ann Phillips, de 17 anos. O corpo da jovem foi encontrado no final de junho daquele ano em uma ravina na Califórnia, com um cinto do seu próprio vestido amarrado ao redor de seu pescoço. A causa da morte foi dita como estrangulamento. Um de seus brincos não foi encontrado, e nos dias seguintes ao achado, suas roupas foram localizadas ao longo da autoestrada 68. Dois investigadores foram até a cidade de Salinas, onde revisaram o caso. Eles observaram que no caso de Roxy, um dos amigos da vítima tinha informado que a jovem havia conhecido um acadêmico chamado John, que disse estudar na Universidade Oriental do Michigan, em Ypsilanti. Além disso, o sujeito dirigia um Oldsmobile Cutlass cinza prateado e estava morando em um trailer com um amigo. Para descobrir mais sobre aquela história, os passos de John foram analisados, e foi descoberto que de fato ele esteve na Califórnia. Na verdade, John viajou ao lado de seu amigo Andrew Manuel em um Oldsmobile Cutlass. A dupla teria viajado até a cidade para rebocar um trailer, que ambos haviam alugado sob nomes falsos. O objetivo dos jovens era de tirar férias, com um cheque roubado. Andrew seria localizado no estado do Arizona, e confirmou a história. O caso ficou ainda mais forte quando uma das amigas de Roxy, Nancy Albrecht, confirmou que ela mesma tinha conhecido John. Quando os investigadores mostraram uma foto de John Collins, ela confirmou que se tratava dele. Mais tarde, o trailer foi localizado pelas autoridades no condado de Monterrey, na casa do avô do amigo de John. Um exame forense identificou que ele tinha sido cuidadosamente limpo por um dos dois. Essa dúvida fez com que a força-tarefa de Ypsilanti acreditasse que Andrew Manuel também pudesse estar envolvido na onda de assassinatos em Michigan. Com isso, o próprio FBI emitiu um mandado federal de prisão do suspeito. Ele foi submetido a um longo interrogatório. Contudo, alguns dias depois, a promotoria anunciou que Andrew Manuel era inocente de qualquer envolvimento nos assassinatos, pois não tinha conhecimento dos atos de John Norman Collins. E, diante disso, ficou claro para todos que John, de fato, era o estripador de Ypsilanti. Assim, por cerca de um ano, as famílias das vítimas ficaram esperançosas de que o suspeito seria acusado por todos os assassinatos. Mas, no dia 30 de junho de 1970, John foi acusado novamente apenas pelo assassinato de Karen Shul Bonneman, para o qual havia a maior evidência física. A mãe do suspeito lutou bravamente para tentar provar a inocência de John, pagando até mesmo advogados caros para o processo judicial. A promotoria, em contrapartida, focou apenas em apresentar a linha cronológica dos fatos ocorridos no dia do assassinato de Karen. Além disso, apresentaram evidências que botavam a jovem no porão da residência da família Lake. Diante do tribunal, também foram trazidas as testemunhas que disseram terem sido assediadas por John no dia do crime. De acordo com elas, o suspeito tentava fazer com que aceitassem carona. Além disso, os funcionários e a dona da loja de perucas foram as testemunhas mais poderosas, que conectaram John diretamente à vítima. Em resposta, o advogado de defesa lutou para diminuir a veracidade do que elas haviam visto, questionando as memórias das testemunhas. No entanto, as testemunhas estavam claramente confiantes da aparência do jovem, que viram pilotar a motocicleta que deu carona a Karen. No total, a promotoria chamou 57 testemunhas, que conectavam John ao crime. A próxima tentativa da defesa era fazer o próprio cliente depor, mas eles estavam com medo de que John explodisse diante da promotoria. John foi posto para conversar com sua mãe e decidir se se pronunciaria ou não em sua defesa. A reunião familiar durou 30 minutos, até que Loretta Collins saiu da sala em que estava com seu filho visivelmente abalada. De acordo com o que foi visto, parecia que a mulher havia descoberto algo terrível sobre seu filho. John saiu com os olhos vermelhos, mas não demonstrava uma postura mais fraca do que quando entrou para ser julgado. Por fim, ele optou em não testemunhar a seu favor. E assim, no dia 19 de agosto de 1970, o júri declarou John culpado da acusação de homicídio em primeiro grau. Na futura audiência para a sentença, o criminoso declarou inocência. De qualquer modo, sua sentença foi a de prisão perpétua com chance de condicional após 20 anos. John foi enviado para a prisão estadual do sul do Michigan. Nos anos seguintes, ele e seus advogados lutariam para conseguir a liberdade condicional o quanto antes. Inicialmente, John tentou mudar seu sobrenome para o do pai biológico, Chapman, com o objetivo de ser enviado para o Canadá, onde poderia receber a condicional em 1985. Quando não conseguiu, ele tentou cavar um túnel em sua cela, mas sem sucesso. E enquanto isso, a promotoria da Califórnia desejava extraditá-lo para o julgamento do assassinato de Roxy Phillips, mas não conseguiram. A Força-Tarefa sempre acreditou que John Norman Collins foi o responsável pela carnificina selvagem ocorrida entre os anos de 1967 a 1969. Para os investigadores, John carregava dentro de si uma raiva sexual que estava muito além do seu controle. O exagero e a raiva empregada contra as vítimas demonstravam uma cicatriz invisível para todos, mas que com o tempo o fez de maneira hedionda ao tirar a vida de sete jovens universitárias e com futuros promissores. Devido à natureza de seus crimes, a justiça jamais permitiu que John Norman Collins voltasse a viver em sociedade, negando todos os seus pedidos de condicional. Ao fim, no ano de 2005, uma notícia referente ao caso trouxe uma certa luz em meio a tanta obscuridade. Devido aos avanços da tecnologia de DNA, a unidade de casos arquivados resolveu enviar para laboratório a meia calça encontrada amarrada no pescoço de Jane Louise Mixer, morta em 1969. De acordo com as investigações, em todo o caso dos homicídios em Michigan, Jane era a única que parecia um caso isolado. Desde o método usado pelo criminoso até sua aparência física era diferente da avisada pelo estripador. Com isso, através de testes de DNA no item, foi possível chegar até o ex-enfermeiro e aposentado Gary Litteman, com 62 anos naquela época. Em julgamento, diversas testemunhas foram levadas pela acusação, provando que, no momento do crime, Gary tinha um histórico de comportamentos sexuais estranhos. O comportamento mais suspeito vem do fato de ele, ao longo dos anos, colecionar recortes sobre assassinatos aleatórios ocorridos. Também foi encontrada uma foto polaroide em sua residência, que apontava para o fato de Gary usar seu trabalho como enfermeiro para dopar jovens garotas. Além de que os investigadores descobriram que o suspeito teve uma pistola .22 roubada de sua casa. Com base nas evidências circunstanciais e físicas, Gary foi condenado pelo homicídio de Jane Louise Mixer. O criminoso recebeu a sentença de prisão perpétua. As autoridades não encontraram nenhuma evidência dele ter cometido outros homicídios, levando ao fato de que o crime contra Jane realmente tinha sido isolado. Alguns investigadores do caso realçaram isso devido à maneira como o corpo foi encontrado, totalmente vestido e coberto. Após matá-la, é possível que Gary tenha sentido um forte remorso. No entanto, vale ressaltar que depois do assassinato ele viveu tranquilamente na região e jamais foi considerado um suspeito. Sendo apenas um espectador de todo o horror que os crimes estavam gerando na comunidade. Gary permaneceu preso até o ano de 2019, quando morreu de causas naturais aos 76 anos. Atualmente, John Norman Collins com 76 anos continua sendo conectado ao restante das vítimas. Ao longo do tempo em que está sendo mantido preso, ele se negou a dar qualquer entrevista e gasta seu tempo respondendo às várias cartas que recebe de mulheres apaixonadas por criminosos. Os outros casos estão arquivados e permanecem sem solução. O desfecho foi frustrante para os investigadores do caso do estripador, que desejavam alcançar a justiça para aquelas meninas. Eles tiveram que aceitar que John Norman Collins possivelmente jamais será conectado oficialmente aos crimes, embora tudo aponte para a sua autoria. O desfecho foi frustrante para a sua autoria. O desfecho foi frustrante para a sua autoria. a sua autoria. A sua autoria.